É, nós, a produção convidou o Frião Alvadir, já está aí, pode trazer daí minha coruja. Queria corujinha até, corujinha? Pode trazer o Frião Alvadir, deixar ele aqui, porque ele é para psicólogo também. João Gemeres, boa tarde, João. Senta a pua. Vamos lá, garoto. Boa tarde, Galo. Olha, nós temos muita informação da madrugada também do setor policial, viu? Agora, não poderia deixar de citar logo no início do programa, um dos vídeos mais arrepiantes que surgiram nos últimos anos, eu arrisco a dizer, nas últimas décadas, viu? Depois de muitos anos procurando, buscando algo que pudesse, a gente pudesse acreditar, chega de surpresa um vídeo na cidade vizinha de Araucara, feito durante a madrugada por vigilantes que estavam lá trabalhando em uma escola. E, de repente, o que eles encontram, Galo? Uma manifestação espiritual. Nós vamos tratar desse assunto hoje, aqui no Tribuna da Massa, como sempre, com muita seriedade e levando a verdade para quem está em casa. Olha aqui, mostra o nosso querido Frião Alvadir, já está conosco aqui, já vou cumprimentá-lo aqui, vamos trazer dentro das câmeras aqui, mas está lá o nosso querido Frião Alvadir. Quero dar boa tarde a ele, ele aceitou o convite, nós vamos tratar desse assunto com ele também. Meu querido Frião, boa tarde. Boa tarde, Galo. Um prazer estar aqui, viu, amigo? É, prazer é nosso, e o senhor tem uma missão pela frente aí bastante dificultosa, porque até esse momento, Frião, há informações de que não é montagem. Tá bom. Então, põe no ar pra mim um trechinho, o Alvadir já vem conosco aqui, nosso querido Frião. Olha aqui, ó. Abre pra mim aqui, Lulu. Não parece aqueles filmes de terror? Isso não é filme. Estão em dois. Um dos vigilantes está filmando e o outro está acompanhando. Olhem lá no fundo daquela porta vermelha. Olhem. Luzes piscando. Eles estão se aproximando. Esse vigilante aqui da direita está armado. Dizendo ao cara, é só um instante, por favor. Então, antes de ele chegar até o final, que vai te chegar no final, quando eu estiver com o Frião, o Alvadir, eu, o João Gimenez e você. A produção resolveu, então, fazer uma enquete. Esse vídeo é verdadeiro? É alguma força sobrenatural? Abriu e fechou a porta? É uma brincadeira, uma montagem? Hashtag verdade, hashtag montagem. Aí está. Participe a partir de agora pelo telefone. Me dá o telefone aí, por gentileza. Deixa eu ver qual é o telefone. Produção para nós chamarmos o nosso telespectador para participar. 992-449-353, ok?